Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu quero falar com você agora, você que está passando por uma situação difícil, ah, você já perdeu as esperanças, você já jogou a toalha, você está desistindo de tudo, eu quero dizer pra você, não faça isso, porque não tem poço fundo que a mão do Senhor não possa alcançar, eu quero dizer pra você, não desista, dê o primeiro passo, volte, faz uma conversão e volte, procura os caminhos do Senhor, que Ele vai fortalecer você em tudo aquilo que você planejar fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, abra, Senhor, os olhos dessa pessoa, para que ela possa ver, abra, meu Pai, os ouvidos dela, para que ela possa ouvir a Tua Palavra, e abra, Senhor, o entendimento dela, para que ela possa entender qual é o propósito do Senhor, meu Pai. Eu quero dizer pra você, comece dando o primeiro passo, dê o primeiro passo, quando você der o primeiro passo, você vai ver as coisas começarem a acontecer. Agora, eu quero orar por você, feche os seus olhos, coloca as mãos no seu coração e concentra em Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço. Oh, meu Pai, que sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo. Esse espírito de amarração, espírito de cegueira, espírito do lodo, esse espírito que prende a pessoa no lodo para ela não sair. Que ele seja arrancado da vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a partir de agora, ela seja livre e que ela vai, meu Pai, ser uma testemunha do Senhor. Que ela vai contar, meu Pai, o testemunho da Tua grandeza, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.